Grande, em área, população, tecnologia. Essas foram as primeiras impressões ao desembarcar na China. A capital Pequim tem mais de 22 milhões de habitantes. Como toda a capital, enfrenta problemas. Assim que chegamos, um tufão passou por aqui. O Doc Suri deixou ao menos 20 mortos, desaparecidos e mais de 100 mil desabrigados, que foram realocados. As autoridades destinaram 15 milhões de dólares para a prevenção e reparação dos estragos. Essas foram as chuvas mais fortes na última década. A comunicação internacional é importante para o país, que quer falar com o mundo. E por isso, recebe mais de 80 jornalistas de 27 países e 4 continentes para se comunicar e estreitar os laços. Por 4 meses, faremos uma experiência incrível para conhecer um pouco mais desse gigante asiático. Você vai vir comigo junto na TV Meio Norte. Beibei, chefe de reportagem do canal de TV CGTN Espanhol, nos apresentou uma China diferente, que tem até praia tropical em Hainan. Então, não escutou errado, é um canal daqui, mas em espanhol. Uma parte da população na China sabe falar a língua e tem até cursos em universidades. Sim, desde 2000, em 2000, registrava nas universidades de espanhol mais ou menos 500 estudantes em total, distribuídos em 4 anos da universidade. Então, hoje em dia, em total, registramos na matrícula como estudantes com o espanhol, como especialidade da universidade. Então, 15 mil estudantes que estudem espanhol com a sua carreira universitária. A estatal chinesa China Global Television Network, que tem 47 canais e 17 jornais, reserva alguns para a língua estrangeira. Falando em mídia, a China também quer mostrar a sua versão dos fatos. De acordo com dados do governo, depois de ter erradicado a pobreza em 2020, tirando 100 milhões desta condição, a meta até 2030 é atingir a completa modernização do país. O que eles vão fazer agora? Porque você sabia que foi na China que inventaram o trem-bala, a bicicleta compartilhada, as compras online e até o pagamento por aplicativos? De tudo mesmo, eles não usam dinheiro em espécie. Por isso, tocamos em um ponto crucial, os grandes mitos sobre a China. No Ocidente, todo mundo pensa que chinês come carne de gato e cachorro, e que a grande muralha da China foi criada com objetivos separatistas. A Bebei disse que os chineses não comem nem carne de gato, nem de cachorro, e sim carne normal. E que a grande muralha da China é um símbolo do país, mas para defender-se e não para agredir outra nação. Mas que as comidas daqui são estranhas para quem vive do outro lado do mundo, isso a gente sabe. Minha aventura gastronômica começou desde a madrugada que cheguei a Pequim. De cara encontrei uma carne exótica, parecia morcego, mas não, era lula no espento, o molusco. E não estava caro, custava quase 10 yuans, equivalente a 6 reais e 26 centavos. Depois foi a vez de comer Pele dos Sonhos de Maotai. Segundo o tradutor, esse era o nome do prato. Mais comigo. É bom. Os restaurantes chineses são como um parque de experiências para nós. Sabores diferentes, muita pimenta e um detalhe na hora de fazer o pedido pode mudar tudo. O prato que mais sai na casa é este, mas não sabia que vinha tanta pimenta. Eles amam comida assim. Frango é um alimento comum por aqui, mas feito de formas diferentes. Neste outro restaurante inspirado em Hong Kong, o frango vinha acompanhado de pato e porco, tudo junto. E quem diria que na China a gente fosse encontrar um prato tipicamente brasileiro? É do Nordeste, viu? O que aí a gente chama de panelada, aqui eles chamam de nyonza. E o sabor é bem parecido. São vísceras de boi. É isso? Vou experimentar agora. Bora ver aqui. Se realmente... Delicioso. É, Brasil e China têm mais em comum do que imaginamos. Separados por terras e oceanos, mas com interesses em comum. Além de trocas comerciais, a relação entre os seus povos é o que mais os une. Tchau. Tchau, tchau.